Mais uma nossa hein Eita menino, bora Camila E assim ó Eita novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, 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 danada, tá daquele jeito Gostou da putaria e arrasou no piseiro Eita novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostou da putaria e arrasou no piseiro Jogava um dano no paredão e bate com o bumbum no chão Quicando a noite toda empinando o rabetão Chama aí menino Novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostou da putaria e arrasou no piseiro Eita novinha, olha quem chegou A mina experiente que esbanja seu popô Vai, vai, danada, tá daquele jeito Gostou da putaria e arrasou no piseiro Joga bunda no paredão e bate com o bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Joga bunda no paredão e bate com o bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Joga bunda no paredão e bate com o bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Joga bunda no paredão e bate com o bumbum no chão Quicando a noite toda, empinando o rabetão Oh, Sunigão Bora Laiana e Santos Bora Laiana e Tássia Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As alvinhas tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As alvinhas tudo doida querendo sentar o rabo Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra elas Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada É mais uma nova, o Gabriel estressado Chama, menino Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As novinha tudo doida querendo sentar o rabo Fim de semana chegou, o paredão já tá ligado As novinha tudo doida querendo sentar o rabo Aumenta o som aí que eu vou ensinar pra ela Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Que carraba, senta a raba, vai cadela, vai safada Que carraba, senta a raba, vai descendo com a sentada Chama, menino Vai trabalhando aí o LCDs, chama Carreta os brilhos, bora Vicente, tamo junto Música nova, hein? Mais uma nossa Bora Wesley CDs, grava aí Bora Lucas Séculos, é o nome do garoto Bora Matheus Belém, tamo junto E assim, ó Ela só queria um cara que enxergasse o seu jeito ao invés de seus efeitos Alguém que depois da briga desse um beijo demorado pra acalmar o clima Um amor tão verdadeiro e capaz de confiar sem haver nenhum medo E em um dia difícil arrancar do seu rostinho um do sorriso Mas será que existe alguém assim pra não desistir e até o fim? Mas eu te prometo que eu vou tentar E todos os dias vou fazer de tudo só pra te agradar E deixa eu tentar Fazer na sua vida o que ninguém mais fez Curar suas feridas só por uma vez Ou mais de uma vez E deixa eu tentar Vou te dar carinho e muita atenção Te leva pra sempre no meu coração No meu coração Ela só queria um cara Pra que enxergasse o seu jeito ao invés de seus efeitos Alguém que depois da briga desse um beijo demorado pra acalmar o clima Um amor tão verdadeiro e capaz de confiar sem haver nenhum medo E em um dia difícil arrancar do seu rostinho um do sorriso Mas será que existe alguém assim pra não desistir e até o fim? Mas eu te prometo que eu vou tentar E todos os dias vou fazer de tudo só pra te agradar E deixa eu tentar Fazer na sua vida o que ninguém mais fez Curar suas feridas só por uma vez Ou mais de uma vez E deixa eu tentar Vou te dar carinho e muita atenção Te leva pra sempre no meu coração No meu coração Mais uma nossa hein Bora o Vitor Graves Bora o Wesley CD Joga pras cabeças assim ó Bora se é o Cortes Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela molhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena por favor volte pra mim E aceita o meu perdão E vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus carinho não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem Deus carinho não tô aguentando Não deu pra disfarçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Eu sei que magoei seu coração Morena por favor volte pra mim E aceita o meu perdão E vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho não tô aguentando E vem que seu vaqueiro tá te esperando E vamos retomar todos os nossos planos E vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinho não tô aguentando Equipadora, pop e som Fit atrevido João Nené, tamo junto Bora meu parceiro, Paulo Farra Estourou menino Eu disse hoje eu vou pra farra só cheio de madrugada A mulher não manda em mim Só eu que mando em casa Chego na balada é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão Eu disse hoje eu vou pra farra só cheio de madrugada A mulher não manda em mim Só eu que mando em casa Chego na balada é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão E as novinhas tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão Novinha tudo doida vai descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão Novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão E as novinha tudo doida vão descendo até o chão Até o chão, até o chão Com a mão no paredão Estourou! Seca! Bora bagado do corpo! Eu disse hoje eu vou pra farra só cheio de madrugada A mulher não manda em mim Só eu que mando em casa Chego na balada é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão Eu disse hoje eu vou pra farra só cheio de madrugada A mulher não manda em mim Só eu que mando em casa Chego na balada é na maior ostentação Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão E as novinhas tudo doidas vão descendo até o chão A mão no paredão, novinhas tudo doidas vão descendo até o chão Até o chão, vai com a mão no paredão Bora, Jean Menino Bora, Mariano É o nome do garoto Chama, amigo Pra guardar dois irmãos Sítio Areias Chama Eu sempre vim de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você E mais chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acredito Agora vai me dar valor Você é Gabriel Estilizado Mais uma falando de amor Eu sempre vim de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você E mais chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falei, cê não acredito Mas hoje a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E falei, cê não acredito Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Bora meu parceiro Leonardo Sandra, tamo junto Bora Gui Bora meu parceiro Gustavo E Laureane, tamo junto Bora Kaique Essa é mais uma nossa Chama Para o João Filho cantor E assim ó Nasci pra ser vaqueiro Me criei no meio do gado Derrubando o boi na parte Pegando gato no mato Meu esporte é vaquejado Sempre foi minha brava missão Pode botar boi pesado Que nós derrubando o chão Meu cavalo é aprovado Não me deixa na mão Na pista todos me chamam Do vaqueiro campeão As vaqueirinha enlouqueceu Com a minha pegada Eu boto medo Não é pra tremer Quando eu chego na vaquejada Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não dá moda Ele é aprovado Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não dá moda Ele é aprovado Bora meu parceiro Passinho Ferreira O Everson Teca Nós tamo junto Valo aí pra galera do Escondido Bora meu parceiro Joelson Pisadinha Josimar Chama o menino Bora Ramires Nayane Nasci pra ser vaqueiro Me criei no meio do gado Derrubando boi na faixa Pegando gato no mato Meu esporte é vaquejada Sempre foi minha profissão Pode botar boi pesado Que nós derrubar no chão Meu cavalo é aprovado Não me deixa na mão Na pista todo mundo Chamando vaqueiro campeão As vaqueirinha enlouqueceu Com a minha pegada Eu boto medo É pra tremer Quando chego na vaquejada Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não tá mole Ele é aprovado Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro estranho Em toda vaquejada eu ganho Eu faço o mesmo diferente Eu sou vaqueiro testado Meu cavalo não tá mole Ele é aprovado Falouzão aí, pra minha parceira Ramírez, Nayane, tamo junto Pra meu parceiro Jorge Pisadinha Meu parceiro Jorge Mato, tamo junto Agora Lucas Teclas é o nome dele Esquilo Teclas Menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando só Martim e eu gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do ponto Sento rebolar no te olhar, te exigando Tu vai me botar no seu cão e eu gostando Sento rebolar no te olhar, te exigando Tu vai me botar no seu cão e eu gostando Bota que bota que bota que bota que bota que bota que bota Vai dizer e bota Menina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando só Martim e eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do ponto Sento rebolar no te olhar, te exigando Tu vai me botar no seu cão e eu gostando Sento rebolar no te olhar, te exigando Tu vai me botar no seu cão e eu gostando Bota que bota que bota que bota que bota Bota que bota que bota que bota que bota Bora carretos, brilhos Bora brum do copo Bora Mateus Santos, é o nome do garoto Sucesso novo, hein? Mais uma da fábrica Bora Lucas Tecla Bora Bruno Costa, é o nome dele Canal Play por Roseiro Canal DLS E assim, ó Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Regulei meu paredão, botei os médios lapada Pelei o meu cavalo e peguei a minha espora Chicote estralando, é isso que elas adoram Chamei meu batisteiro, vamos botar pra gerar Quando o boi cair na faixa, a galera vai virar Depois que tudo terminar e acabar a competição Vou levar a vaqueirinha pra derrubar no colchão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, toda mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Vou botando repressão Derrubando o boi na faixa e a morena no caminhão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, toda mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Botando repressão Derrubando o boi na faixa e a morena no meu colchão Chegou Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Regulei meu paredão, botei os médio lapada Selei o meu cavalo e peguei a minha espora Chicota e estralando, é isso que elas adoram Chamei meu batisteiro, vamos botar pra gerar Quando o boi cair na faixa, a galera vai virar Depois que tudo terminar e acabar a competição Vou levar a vaqueirinha e derrubar no meu colchão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, toda mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Botando repressão Derrubando o boi na faixa e a morena no meu colchão Chegou, chegou Chegou vaqueiro rei Vou derrubando, toda mulherada enlouqueceu Chegou, chegou Botando repressão Derrubando o boi na faixa e a morena no meu colchão É chora, hein? Ô, Suigão Bora Tânia João do Faredão Bora Alex Mendes É o nome do garoto, hein? Bora Mariano Vai menino Bora meu parceiro Neto Bonifá É o nome do garoto Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio Garanto, não falta nada Bora Mariano, tamo junto E mais a monta no cavalo Que hoje vai sem pressão Se bora beber um dedo É tudo meu caminhão Pra Matheus cantor E mais ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito Vese acaba Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Que desse jeito Vese acaba Estourou, menino Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu só agarrar, tô velho, garanto, não falta nada Mas a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Simbora beber um dread dentro do meu caminhão É assim ó, mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão que desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão que desse jeito Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão que desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão que desse jeito vai se acabar Vai! Estourou menino! Bora Matheus Belém! Bora meu parceiro José Paulo, tamo junto! Turma do Café da Linha! Joga pras cabeças! Bora Thiago, paredinha, pai, filho! Chama menino! Bora Lucas Teclas! Esse ano te promete A rata começando Vambora birota pode beber com o tubagão 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 Esse mar de mim no galope é fenomenal E esse mar de mim no galope é fenomenal E esse mar de mim no galope é fenomenal Chama menino Gabriel estilizado, que não confunda não Para meu parceiro Lucas Teclas, é o nome do garoto Esse ano te promete, a barra tá começando Vambora birotar, pode beber com o tubagano 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 Paredão já tá no talo e a jovinha vai ficando E esse mar de mim no galope é fenomenal E esse mais de mim no galope fenomenal Chama-me Chama-me Bora meu parceiro lá em Pereira Tamo junto Mateus Belém cachorro Chama Malou pra minha vaqueirama Café da linha Tamo junto Chato suido Bora pra um cantor Estourou Chato suido Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o cumbu no chão Misturou hein Bora para o farra é o nome dele Eu cheguei no piseiro e ela vem tudo perguntando que solinho é esse Que meu paredão tá tocando Olha que eu cheguei no piseiro e ela vem tudo perguntando que solinho é esse Que seu paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o cumbu no chão Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o cumbu no chão Chama o menino Meu parceiro Rivielli, cita a boca Luciano Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não adianta esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o pé Joga vai Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não adianta esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o pé Tá esperando o pé Joga vai Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Bora meu parceiro Francisco Nunes Tamo junto misturado Rita Alô Cicinha Tamo junto Vai Gabriel Esquilizado Só sui Falando de amor Bora Wesley CD Falou que ia ligar e não ligou E o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu E você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Bora Lucas da mídia E gostar de ser isso Agora turma do piseiro de Abaiara É estouro, hein? Agora Gabriel estilizado Falou que ia ligar e não ligou Do love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu E você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir E eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim E eu não aguento mais me iludir E eu não aguento mais me iludir Eita menino Gravando tudo, Wesley, CD Vai, menino Bora, meu parceiro Tiago, pisadinha, tamo junto Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu copo na mão Elas descem de suado Abre a carteira na cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que elas pediram eu pago Mas pra ganhar vai ter que avisar o velho Vai ter que dançar pó Vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar E se quiser beber caixada vai fazer que eu mandar O triste tá cantando Cantando a melodia O baile de favela O vídeo não é assim Aquece o meu cacete Forma 610 Me chama de safado Puto cafajé Aquece o meu cacete Forma 610 Me chama de safado Puto cafajé Aquece o meu cacete Forma 610 Me chama de safado Puto cafajé Me chama de safado Puto cafajé Um aloe pra meu parceiro, Rodrigues e Gabriel de Corteira É os cara forte, chama o menino E assim ó E eu cheguei no pão e a galera voltada E tô com meu copo na mão, elas descendo suado A bregateira tá cheia do meu salário Hoje eu tô bancando tudo que elas pediram pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o velho Vai ter que dançar porra, vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar E se quiser beber gachado vai fazer o que eu mandar O Cristo tá cantando, cantando melodia No bairro de favela, a gente não é assim A questão nunca aceita, fala, não aceita Me chama de safado, curta o cafajé A questão nunca aceita, fala, não aceita, desce Me chama de safado, curta o cafajé A questão nunca aceita, fala, não aceita, desce Me chama de safado, curta o cafajé A questão nunca aceita, fala, não aceita, desce Me chama de safado, curta o cafajé Estourou menino Para o Suyane de Milagres, Aninha tamo junto E as Quiloteclas Icaro Félix, tamo junto Só o Suyane Só o Suyane Só o Suyane Só o Suyane Olha, chegou o fim de semana Aumenta o paredão E as novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão E as novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Contagem regressiva Pode começar a contar 4, 3, 2, 1 O rabetão no chão Rabetão no chão Novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha Com a mão no paredão Rabetão no chão Rabetão no chão Novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha Com a mão no paredão Eita, só o Lens Diferente Bora, Vitor Gravi Lão do paredão Bora, Gleicinho Olha, chegou o fim de semana Aumenta o paredão E as novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Aumenta o paredão E as novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Contagem regressiva Pode começar a contar 4, 3, 2, 1 Joga, vai! O rabetão no chão Rabetão no chão Novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha Com a mão no paredão Eu disse rabetão no chão Rabetão no chão Novinha tudo doida Pra quicar o rabetão Eu disse rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha Com a mão no paredão Estourou! Bora, Matheus Belém Bora, Mani! Tão bem animado! Tão bem animado!